Um dia desde fui na sala em pedeira Eu vi menina que me tinha 12 anos Agarrar seu pai, eu nem saí dançado Fiz a piseza, 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 piseza Pisa na fulgor, pisa, piseza, piseza na mordada o meu amor De madrugada, o velho caçangabe, o dono da casa não precisa de pagar Mas por favor, que arranjo piscador, que eu também quero que arranjo piscador, que eu também quero Pisa na fulgor, pisa, piseza, 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 piseza na mordada o meu amor Sapisa, apisa, apisa na Cortô Sapisa, apisa na Cortô Obrigado.